Existem duas coisas muito importantes, é você se prevenir e você fazer rastreamento. Prevenção é você ter hábitos de vida saudáveis, não fumar, não beber. Isso você está se prevenindo da doença. A partir do momento que você vai ao médico, você está tentando detectar a doença em fases iniciais. Por que é importante detectar a doença em fases iniciais? Porque você tem uma chance de cura muito maior. Atualmente, mudaram-se um pouco os padrões. Existem alguns parâmetros hoje que você leva em consideração para dispensar a pessoa do toque, caso você veja que esses parâmetros se encaixam. Mas quem avalia se existe a necessidade do toque ou não é o médico. E fazendo os exames, vendo que alguma coisa está errada, até o paciente pede para que seja feito o toque.